Boa noite, pessoal. Boa noite, meus inscritos. Boa noite, vocês que visualizam. Que dia que é hoje? É o maior dia? Hoje é dia 15 de maio de 2022. Olha, tem essa louca que vocês estão vendo aqui, olha, coisa mais linda. Vai ter eclipse dela hoje, eclipse. Não sei a que horas vai começar, mas olha aqui, ó, fiquem de olho aí, tá? Estou fazendo esse vídeo agora, né? Bem tarde, né? Não deu 11 horas ainda, né? Mas, fiquem de olho aí, quem puder, para ver a eclipse lunar. Olha que bacana. Esse é o maior zoom que eu pude dar dela, olha. Celular Samsung J7. Porque meu celular não está bom. Olha que linda, fraseira aqui. Olha a lua lá. Lua. Lua brilhante. Lua bonita. Boa noite. Olha a lua como está linda, gente. Estou gravando a acelerar do meu marido aqui, ó. Que linda, 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 linda. Essa lua, gente, olha. O chão parece que está assim, tudo. O castelo está aceso aqui fora. Está muito lindo, olha. Que fofa a lua, né? Demais, não? Perfeição. Perfeição de Deus. Vou tentar dar um zoom aqui, vamos ver se vai dar certo. Olha lá a lua, gente. Olha a lua, gente. Que legal. E olha aqui. Linda, não? Muito linda. Parabéns ao Criador. Parabéns ao Criador. Boa noite para vocês. Fiquem aí, crescendo essa lua maravilhosa. Que Deus nos fez, né? Muito linda. Mais um pouquinho, mais um pouco. Olha aí. Linda, lindona essa lua, não? Linda. Olha o eclipse da lua aqui de santa, hein? Aqui do Rochidália, hein? Olha. Olha o eclipse da lua. Dia 15 de maio de 2022. Olha o eclipse da lua. Está tendo o eclipse lunar nesse instante. O horário, o horário? 23 horas e 30, né? Mais ou menos 10 para meia-noite. Dia 15, gente. Olha lá. Não dá para ver direito. Mas nem no iPhone, nem no Samsung. Nossa relação não está boa. Tenta aumentar um pouco. Do centro do celular. Me dá para usar. Está muito mais no meio. No meio para usar bilhetal, né? Olha. Está quase em etapa da lua, gente. Olha. Você está lá na sua扇ete. Está indo rápido. Põe no meio. Põe no meio. Olha a barbadinha. Estou com o braço doendo. Mais se morraguendo, as suas levas. Você quer que eu encoste a mão na lua? Assim, 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 quer ver? Você não tem perdido uma faga. Então, a gente atendou o eclipse lunar, né? Hoje é dia 15 de maio de 2022, né? Só que não dá para nós virmos a... Vamos ver se assim, de longe. Olha, que difícil, né? Que difícil. Daqui a pouco a lua some e a bolinha não aparece aqui. Vou aumentar, quer ver? Eita! A lua foi comida, metade dela. E olha para essa inteira aí, ó. Eita! Que ilusão, não, olha que sol. Está tendo eclipse, vocês podem correr na televisão, tem eclipse, não é verdade? Olha lá. Só metade da lua. Pode, né? Acha a melhorzinha, é mais simples possível. Que coisa. Agora, a lua está com a metade, parece um pedacinho dela. A lua está com a metade, parece um pedacinho dela. Então, a lua está com a metade, parece um pedacinho dela. Está com a metade, parece um pedacinho dela. Então, a lua está quase inteira, quase errada. Então, mas olha... Resolução. Está com a metade dela, já. Resolução. Mas aí não dá resolução, é ruim? Não dá para lá. Até acima, né? Eu também. Tanto Samsung como iPhone, viu? O negócio é comprar um binóculo, um gravador, né? Profissional, profissional. Cadê o dindinho? Até agora eu não ganhei nada do YouTube? Meu celular está aqui, está estragado, dá para arrumar. Está no máximo aqui, na J7 Samsung, isso é para vocês. Eu vou contar até 15 e vou parar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Tchau. Boa noite. Ficou com Deus. Saem fora do seu quintal e tenta ver a lua. Aqui vocês vão ver que não é mentira, é verdade. Tá bom? Um beijo, um abraço para vocês. Com Deus. Gente, olha a lua. Está menos ou metade. Olha como ela aparece aqui, ó. Maravilua, viu? Quer dizer, Facebook. Celular. Ei, celular, né? Não tem boa visão. Olha como ele está. Ele não está no último aqui, não. Quatro vezes, ó. Samsung J7. Diretamente dia seis, ó. Se passou de meia-noite, vão dia dezesseis já. Em maio. Olha, irmão. Não é possível que o celular está mostrando a lua redonda. Porque a lua está quase toda comida pelo eclipse. Ai, 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 ai. Olha que coisa. Olha. Está parecendo a boca do gato da Alice do País do Maravilha. Olhem. A boca do gato. Não parece? O celular não parece? O celular não parece? Pois é. Olha só. Lua brilhante. Lua bandida. Apareça do jeito que você é. Nesse celular não dá pé. Não dá pé. Não dá pé. Olha lá. Daqui a pouco a lua some e vai ficar aí na claridade dela. Ai, velho corda, velho. Ai, velho corda. Ai, velho corda. Olha, velho. Um pouquinho pelo menos, né? Ao vivo dá pra ver melhor. Isso quer dizer que além dos meus olhos, estão melhores, né? Tô quer dizer lá. Olha lá a natureza de Deus. Mais um pouquinho. Eclipse lunar. Olha lá, gente. Vou trazer ela de preta, ó. Olha, olha. Não consigo. Foi quase que mais de lado essa lua. Que chato dinha. É isso aí. Não sei lá. Que chato dinha. O iPhone tá birrando ali. Se alguém conseguir, manda pra mim um videozinho. Vocês que tem meu WhatsApp aí, manda pra mim um videozinho. Bem legal. Olha a imagem mais limpinha. Essa daqui não tá boa, né? Oh, Odó. Oh, Odó. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eclipse lunar parece. This is Tomsky. monitorar daqui, desde agora. Olha a eclipse lunar. Tem que ver o que vocês estão vendo, ó. Vou falar agora pouco lá no YouTube. Veio que tá acontecendo, olha. Vou fazer um zoom aqui. Olha como tiver como ter um distant scientist. Tá difícil, tá? Agora eu tô no iPhone, mas no Samsung também tá dando. Olha lá, Tchê, hein, cara? Tá quase metade, não parece aqui? Que coisa, que pena, né? Nossa, eu sou terrível, olha lá. Quatro no máximo, né? Olha lá, as metades da luz, muito. Mais um pouquinho. Eclipse lunar, olha lá, gente. Olha lá, de perto, olha lá. Não é possível, foi quase que maridado se a lua fechar todinha. E aí, Samsung, vamos melhorar esse celular, por favor. O iPhone tá birrando ali. Se alguém conseguir, manda pra mim um videozinho. Vocês que tem no WhatsApp aí, mandam pra mim, um videozinho bem legal. E aí, olha lá. Vai mais uma lupinha, só que não tá bom, olha lá. Oh, dó, oh, dó. Buenas noites. Boa noite. 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 a gente olha a lua da mesma metade olha como aparece aqui ó é uma lua viu quer dizer que no celular é celular não tem boa hora com gritar não tá no último aqui não quatro vezes ó o j j7 direto vem dia 6 ó situação de meia-noite são 20 bom dia 16 já em maio e olhem lá não é possível que o celular está mostrando a lua redonda quando a lua está quase toda a comida pelo eclipse ai 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 que coisa e aí e aí e aí e aí Tá parecendo a boca do gato da Alice do Paísa Maravilha, olha aí, a boca do gato, não parece? O celular não parece, mas é? Olha só, lua brilhante, lua bandida, apareça do jeito que você é, nesse celular não dá pé, não dá pé, não dá pé, olha lá, daqui a pouco a lua some e vai ficar aí na claridade dela. Ai, misericórdia, misericórdia, olha gente, um pouquinho pelo menos, né, ao vivo dá pra ver melhor, isso quer dizer que além dos meus olhos, estão melhores, né, tô aqui dizendo lá. Olha lá a natureza de Deus. Gente, olha a lua, vai ser lua de sangue agora, ó, pelo celular, olha lá, a lua, tá vendo? O final do eclipse solar, a lua parece de sangue, olha lá. Que tá no máximo agora, ó, o meu marido. Agora não dá pra ver que tá parecendo essa mão, quer dizer, dá pra olhar, a olho nu, dá pra ver direitinho, né, pelo celular, na dificuldade daquela, né. Meu irmão tá bem assim, o outro meu irmão assim, o outro, as pessoas assim, assim, é assim. Olha lá, parece lua de sangue agora, né, lua de sangue. Olha lá. Bem ver, amor. Bem ver aqui, ó. Aqui, lua de sangue. É vermelho, né. Agora é boa noite de verdade, tá? Boa noite, tá? Boa noite, boa noite. Boa noite, pô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nossa, demora, pobre. Dá boa noite de gato, amor. Miau, boa noite, miau de gatinha. Miau de gatão. Tchau. Beijo, ficou bonito. Legal. Acabou, acabou a festa. Acabou a festa. Agora, agora, olha lá. Agora a água tá, ó. Agora o caramba que eu acho pra ver, gente, que eu tô aqui vendo, ó. Ó, a água tá meio abrilhada, né, ó. Só pra água de sangue, né, ó. Vem a soma dela. Vocês vão ver no canal, tá, gente? Fechou. Ó, aqui vem o meio, tá vendo a água? É. Isso é a lua. Agora ela vai abrir, porque ela fechou. Ela vai passando pro lado, né? Ela começa bem devagarinho, muito lado. Só vai. Então, a Maria Manteiga começa bem devagarinho. Daqui a 15 minutos pra entrar a brinca. Demora, né? Demora. Quem quiser ver o restante da televisão, tá com o pescoço doendo. Tchau, meu Deus, tchau. É diferente, né? É diferente, é diferente. Uma coisa doida, uma coisa doida, uma coisa doida, né? Uma coisa doida, uau. Agora a lua, ó lá. Agora a lua tá, ó. Agora eu garanto que eu não escabei, gente, que eu tô aqui vendo. Ó. A lua tá meio vermelhada, né? Só pra lua de sangue, né, ó. Vem a sombra dela. Vocês vão ver no canal, tá, gente? Fechou. Legal, tá? Ó, aqui vem a lua, tá vendo, amor? É. Isso é lua. Agora ela vai abrir, porque ela fechou, ela vai passar do outro lado, né? Ela começa bem devagarinho, muito lado. Só vai. Quando a Maria Manteiga começa bem devagarinho. Daqui a 15 minutos vai tá abrindo. Demora, né? Demora. Quem quiser ver o resto, eu tenho na televisão, tá com o pescoço doendo. Tchau, meu Deus, tchau. Não é diferente, né? Não é diferente. Uma coisa doida. Uma coisa doida, uma coisa doida, uma coisa doida. Uau. Gente, olha a lua. Dá pra ser lua de sangue agora, ó, pelo celular, olha lá. A lua, tá vendo? Dá pra ser lua de sangue, olha lá. Tá no máximo agora. Não dá pra ser de sangue agora, olha o marido. Não dá pra ser de sangue agora. Não dá pra ser lua de sangue. Não dá pra ser lua de sangue. Tá no máximo agora. Não dá pra ver que tá parecendo essa lua. Vem ver agora. Vem ver aqui. Aqui ó, um pouco de sangue. Agora é boa noite de verdade. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pô. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite de gato, amor. Boa noite. Boa noite de gatinha. Boa noite de gatão. Tchau. Beijo. Tô com Deus. Legal.